Fala pessoal beleza André Luiz da Himalaia aqui mais uma vez vou fazer o vídeo aqui agora para vocês é mostrando como que tira a chavinha né que fica piscando aqui no painel mostrar aqui para vocês a moto quando ela chega nas revisões né é de 5.000 depois a de 500 ela começa a ter essa chavinha aqui de manutenção que fica piscando tá bom então eu vou fazer aqui para vocês verem algo muito simples muito tranquilo se você aí talvez né quer tirar essa chavinha piscando então você não tá fazendo mais revisões na concessionária da Royal Enfield isso fica fácil de você resolver tá bom mostrar para vocês aqui com a moto desligada tá eu vou eu tô com só com uma mão que eu tô segurando a outra para fumar aqui vamos ver se vai dar certo dito que vai você vai segurar o Select e ligar a moto e deixar segurando vamos ver ela sumindo aí nessa deixa um tempinho aí vamos ver como é que vai ser aí ela sumir na lá ela sumiu tá vendo sumiu a chavinha não vai ficar mais piscando incomodando aí no painel e é isso aí galera se inscreva no canal ative as notificações beleza e vamos que vamos aí vou tá postando vários vídeos aí da revisão que eu fiz também do teste aí do filtro de ar né da Cayenne que eu coloquei na motocicleta vou tá fazendo também alguns vídeos falando aí desse filtro aí beleza então aí vai acompanhando aí o canal aí que vai ter muita coisa boa muita novidade aí também e em breve também vou soltar os vídeos aí dos testes do remap que eu fiz beleza até mais um grande abraço aí falou e bons ventos para todos aí e aí